Olá, aqui é a professora Jéssica Senni, eu sou responsável pela nossa disciplina de gestão de projetos públicos. Esse vídeo é um vídeo de boas-vindas à disciplina e também para me apresentar e apresentar a disciplina, o que a gente vai estudar nela. Bom pessoal, eu sou formada em administração pela Unicentro, eu fiz o meu mestrado e meu doutorado em administração na Federal do Paraná, na área de estratégia e análise organizacional. Eu atuo como professora aqui na Unicentro e também na PUC Paraná e eu já empreendi, tenho experiência com consultoria estratégica, em baldo marketing, comunicação organizacional e vendas. Em relação à nossa disciplina, a gente vai falar um pouquinho sobre a Imenta, como que ela foi estruturada, como que eu estruturei para que a gente consiga então aprofundar as principais questões chaves a respeito da gestão de projetos públicos e por fim a gente vai falar sobre os objetivos da disciplina. Bom pessoal, na nossa disciplina de gestão de projetos públicos, o que a gente vai trabalhar? O sistema de planejamento, acompanhamento de projetos, as estruturas organizacionais de projetos, ciclos e fases do projeto, definição das áreas do conhecimento. Quando a gente fala em projeto, a gente está falando de uma interdisciplinaridade, a gente está falando de pessoas de várias áreas diferentes trabalhando juntas, visando a busca de um resultado único desse projeto. A gente também vai falar sobre identificação de restrições, definição de controles e planejamento do projeto, avaliação de eficiência, eficácia e efetividade do projeto, técnicas de planejamento, programação e controle, avaliação econômica e social de projetos e softwares para gerenciamento de projetos. Então, essa é a nossa emenda. Como que a nossa disciplina ficou estruturada? Eu estruturei a nossa disciplina em três unidades de autoestudo. Cada unidade de autoestudo tem uma curadoria de materiais, tem infográfico para facilitar o estudo de vocês. No autoestudo 1, a gente vai aprofundar, então, sobre o conceito de projetos e a gestão de projetos. Então, a gente vai ter uma contextualização a respeito dos projetos públicos, da gestão de projetos públicos. A gente vai falar sobre algumas palavras-chave, conceitos-chave da área, que são escopo, restrições e requisitos. Vamos falar sobre a gestão de projetos dentro da administração pública. Em sequência, no autoestudo 2, a gente vai falar sobre as áreas de conhecimento do projeto, vai falar sobre ciclo de vida. Além disso, a gente vai falar sobre esse lugar da integração, dar uma introdução ali, né, sobre a integração do projeto, a partir das áreas de conhecimento. E, por fim, no autoestudo 3, a gente vai trabalhar a respeito do planejamento e controle de projetos, em projetos. Nisso, vamos falar sobre as áreas de integração, que vai relacionar com o conteúdo já estudado na autoestudo 2. Vamos falar sobre alguns processos-chave da iniciação, planejamento, execução, monitoramento, controle e encerramento de projetos. E, por fim, os softwares e gerenciamento de projetos públicos. Em relação aos objetivos da disciplina, né, qual, o que que seria esses objetivos? É o que é esperado ao final dessa disciplina que você tenha conhecimento. Então, a primeira coisa é habilitar você, né, para compreender a respeito de projetos, da gestão de projetos públicos e os conceitos correlatos, proporcionar os conhecimentos acerca do ciclo de vida e fases do projeto e as áreas de integração, e desenvolver habilidades, né, para a definição dos controles e planejamento do projeto. Seja muito bem-vindo à nossa disciplina. Em caso de dúvidas, eu estou à disposição aqui no Moodle. Também reforço que os tutores, eles estão aí para ajudá-los e auxiliá-los no processo de aprendizagem aqui na disciplina. Obrigada. 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 Obrigada.